Fala galera, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal Pitbull Drax Pitbull mais vira-lata do Brasil Gente, vídeo rápido Só pra falar pra vocês Muita gente me pergunta, manda mensagem Perguntando como que funciona A divisão dos filhotes Quando eu coloco meu filhote Meu cachorro pra cruzar, né? Se eu tenho mágica, se eu tenho fêmea e cruzam Como que funciona? Gente, de antemão eu vou falar Não tem uma regra Não tem uma regra certa Mas eu queria falar como geralmente É feito, tá? Que depende também dos teus cachorros Poxa Drax, meu irmão Quebrou a cadeira, Drax Ó, tá certo que já tava meio Isso Tá certo que já tava meio rasgado Agora terminou de rasgar de vez Vou ter que terminar o vídeo de pé Então assim, meus pequenos filhotes de Pitbull Como eu tava falando Não tem uma regra certa Mas Geralmente Quando eu fiz a cruza do Drax Eu fiz desse jeito assim Se desse oito filhotes Eu ficaria com um Se desse dez ou mais Eu ficaria com dois Esse foi o meu combinado Com a fêmea Que foi do meu primo Que foi a cruza Inclusive Acho que todos os filhotes já tem suas famílias novas Se não me engano Se não me engano Talvez tenha ficado uma fêmea ainda Mas faz tempo que eu não falo com ele Não sei, até esse já também já não foi Tem cachorro aí que é conhecido Que é famosão Que sei lá Um cachorro exclusivo Um cachorro com cor diferente Um cachorro bonito demais Se o cara disser assim Ah, eu quero a metade É o que o cara quer, entendeu? É o que vai de acordo com o combinado de vocês Também Tem a opção de pagar Pagar o valor A pessoa cobra um valor certo lá Sei lá, 500 mil O macho cobra Aí você vai lá Paga o macho E bota pra cruzar E você fica com todos os filhotes A fêmea fica com todos os filhotes Então geralmente É assim que é feito É uma regra Como eu falei Não é uma regra Lembre Dica importante Quando você for fazer as cruzas Pegue alguém de confiança Pegue alguém que você saiba onde mora Que você conhece Marido, esposa Que você conhece a mãe, o tio Que é conhecido teu Porque Tem muito malandrão Nessa área Nesse ramo aí Dos pitbull Tá, gente? Fica ligado Aí Se você for fazer uma cruza Se você tem a fêmea Se você tem o macho Fica ligado Lembrando, gente Vamos ser honestos Trato é trato Combinado é combinado Vamos fazer o que a gente combinou Tá? Outra dica importante Registre tudo Através do WhatsApp Tá? Todas as suas conversas Que vocês foram combinados Que combinaram Se possível Ainda mais ainda Se quiserem Fazer uma Uma Cordinha no papel Nem que seja informal Ou formalizar Melhor ainda Como vocês acharem Que tem que ser Mas Esse É Como eu falei Para vocês É uma segurança Para não dar Nada errado Futuramento É isso Então, gente Fica esse vídeo Rápido Para vocês Muito obrigado Por vocês Estarem inscritos No nosso canal Curte esse vídeo E compartilha Com seus amigos Beleza Tchau